Música Apenas você morri Vou não te esquecer Espechamos Espechamos Lindo, lindo, lindo E tentando queimando Queimando É uma pena É forte demais Pra você dar valor Eu te quero Mas como se não senti Não distante Do ir diferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós A mais um dia A mais um dia Estar de nós Essa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Glória ao Pai das negras Glória ao Pai E os meus olhos Sofrimento e ganhando De teura Queimando Queimando Becaxinha Becaxinha É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas goste Não te deixe Não distante Queimando 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 Ó noite Ó noite Ó noite Somos nós Ou o sol e a lua Amém Ó noite O dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama, não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho Seu coração Daqui a pouco vai ter a melhor ser essa do mundo Pra que der espalho Faz barulho na época de gracia Que honra estar aqui pela primeira vez Obrigada por nos capixados